Termina amanhã a campanha de vacinação contra a febre aftosa em 25 estados. Por causa de condições climáticas, como o excesso de chuvas e das queimadas em algumas regiões, a vacinação do rebanho foi prorrogada por 15 dias no Espírito Santo, Maranhão e nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Em outros estados, a vacinação contra a aftosa corre dentro do previsto. A meta da campanha é imunizar mais de 100 milhões de bovinos e bubalinos.